Nós estamos aqui na região do Pau Brasil, localidade da zona rural de Barra do Choça, aqui no assentamento do Canguçu. Até aqui, a Prefeitura fez uma extensão de cascalhamento desde as abrobeiras para atender as necessidades dos pequenos produtores da região. E o Blog da Barra, com base na imparcialidade, está fazendo uma série de reportagens buscando as ações da Prefeitura de Barra do Choça para que você possa formar a sua opinião. Obrigado.